O tempo está a passar muito devagar e o chipset precisou-lhe acelerar. O Void Seeker para a Kill Stratega, aniquilado. Um solto fechado, os up em novo. Temuco fora de posição e ele vem abaixo novamente. Teleporte canalizado. É Temuco, quem se junta a festas. Fisto também tem o seu Void Seeker! Ai meu Deus, sai daí homem. Oh, correu! Oh meu Deus! Não, stop! Por favor, Stratega! Você já tem tanto HP que estas Short Trades não favorecem Mika de maneira alguma. Oh, não, não. Agora vai tentar, mas levou um pontapé na boca. Lá vem o Parry, tenta virar e consegue mesmo! Um para dois. Ainda está vivo, pode saltar pela parede e é exatamente isso que ele faz. Blast Cone para segurança e Mika sai com a vida. Como é que ele fez isto? Se tivesse se calhar tinha feito... Oh não, Arutenev! What? Aquela hitbox, Arutenev vai abaixo, traído pelo jogo. Calma! Calma! Mas não tem ultimate. Net Sentence, Deadly Flourish, não há burst, está vivo, ainda não caiu. Continua a dançar, Tiger Master quer o amato, mas não consegue encontrar e vai abaixo. São de Bot of Shadows apenas para segurança. Alpha vai à frente e paga a tua vida! Não! Tudo a ir ao ar, Double Kill para Peacemaker e os Zero Zone perdem quatro membros do nada. Os Baronas estão a fazer um trabalho excelente em utilizar este Snowball, mas agora vão longe demais. É aqui, dois para quatro, Peacemaker é o primeiro a ser apanhado e caiu. Alba é visado, um solto ao Shadows, leva ao Fir, não se mexe! E segundo abate. Metro? Metro Watcher encosta três membros à parede e já eliminou dois. Procura Alpha, será que tem um abate? Igniter dá tick, passa pela parede, vai à procura de Caucha que flacha para segurança. Três membros vivos e Metro quer a perda. Não, 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 não! Mas não encontra! É o monstro! É o monstro! É o monstro! É o monstro! Kill Thor! Kill Secure!